Pija-robô, vieste! Vais resolver isto? Mas não era melhor teres ficado na sede, pija-robô? Onde estavas a salvo? Pija-robô, tem cuidado! Abre-a! Abre-a! Senhor que Deus! Ah! Hey, é muito bom! Oh! Hum? Hum, hum, hum! Hum, hum! Hum, hum! Hum, hum! Hum! Hum, hum! Hum, hum! 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 Como é que ele sabe como acalmá-los? Acho que eles gostam do que ele gostar Uma festa de robôs precisa de um bom animador Está a resultar Bicha-robô, ajuda-me Adraçou que pediu ajuda Bolinha Como é que fizeste isto? Mas eu não compreendo o pipipip Robô é simpático Simpática é piche Mas não sou simpática Eu sou a mena mais velha má O plano só resulta em pija-bebês Já são simpáticos O Romeu e a Lunati quer que não Lá, lá, lá Apanha e lança A pano só Traço aqui, mana mais velha má, bebês maus Traço aqui, mana mais velha boa, bebês bons Bom, onde é que eu ia? Ah, sim, entrar na sede, destruí-la Lá, 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 lá Oh, já me esquecia Oh, volta! Perdemos-me, Gecko Desculpa, tu terias sido o melhor pijarobô de sempre Nós teríamos salvado o dia Não te destraias Estão a ver? Ele está a resistir a ser controlado Eu quero pertencer à nossa equipa Mesmo estando a ser controlado pelo Romeu É a pijarobô Força, pijarobô Juntos a nós Chegou, olha-te Ele não está a fazer o que eu quero Atrás dela! Muito bem, pijarobô Adeusinho, Romeu Subscreve para mais vídeos E sintoniza-te ao Disney Junior Para veres as tuas séries preferidas Pijamás Pijamás No Disney Junior Pijamás É a partir! Até a próxima!